Oi, eu sou o Renan, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje estou aqui para trazer para vocês e reagir pela primeira vez a Angelina Mango, ou Angelina Mango, com La Noia representante aí da Itália, no Eurovision, aí na fase das performances eu estou muito ansioso para descobrir mais um talento aí no Eurovision e representante aí da Itália, assim como eu mencionei espero muito que vocês gostem, então já deixa o seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui e vamos lá Let's get it Yeah, come on Angelina Só um minuto Gente, a Angelina, ela tem uma voz muito marcante Antes era extremamente muito bonita, né? Tem uma voz muito marcante, eu pude perceber isso, um vibrato Não sei, um timbre de voz, assim, muito marcante Ok Ok Tchau 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 Música Eu tenho que falar sobre a música, é uma música muito envolvente, não sei se é um estilo de música italiana, se é algo, como eu posso explicar, se é popular italiano, esse estilo, mas fiquei muito impressionado com a atitude dela no palco. O que significa La Noia? Por favor, comenta aí embaixo. Chocado, a capela. Lembra muito estilo espanhol, né, de música também, né? Yes, Angelina. Mango. Grazie mille. Ela deu o nome, entregou a performance. Olha, a Angelina é uma forte concorrente aí, gente. Anotem o que eu estou dizendo. Minha torcida, pra mim, é uma das que eu reagi, uma das melhores performances. Bom, mas quero saber de vocês, deixem nos comentários o que vocês acharam da performance de Angelina Mango, que eu sou representante aí da Itália. Comparei também aqui as outras apresentações nessa playlist, e muito obrigado por assistirem. Beijão, até o próximo vídeo. Beijão, até o próximo vídeo.